Se você gosta de esportes, você vai gostar desse lugar também. Eu estou no centro esportivo aqui do Campus 2. Olha, nós temos três quadras poliesportivas para você jogar aquele futsal, handball, basquete, vôlei e aproveitar bastante. E um detalhe muito legal é que ao redor dessas quadras nós temos uma mini pista de corrida para a galera do atletismo. Ali também fica a nossa piscina e nós temos aulas de recriação, luta, de tudo galera. Tem uns vestiários também, tudo para que você se torne um profissional nota 10. Isso é o Noeste.